Boas pessoal, daqui é o Blue, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E hoje eu vou reagir aqui a um vídeo chamado Dicionário Gaúcho É um vídeo do canal Carlos Ferraz, eu vou deixar o link do vídeo original aqui na descrição E vamos lá ver isto então, ok? Antes de mais nada, se vocês ainda não me seguem no Instagram, sigam-me aí O link está aí no primeiro comentário fixado E é isso, vamos lá ver aqui então este vídeo, que é o Dicionário Gaúcho Bora lá Bah, tu viu aquele piada de merda lá? Bota ratão! Ficou de chinelagem e até hoje não pagou meus pila Se tu ent... Ah, o quê? Porque... peraí, mano, eu não entendi nada Entendeu o que eu falei? Esse vídeo é pra ti Ou se tu não é gaúcho e tá perdido aí e pretende vir nos visitar Já olha esse vídeo pra te aprender a como se comunicar com a gente quando vier pra cá Boa, Nostê! Como é que vão? E eu como é que eu tô? Eu tô louco, de bem Eu sou o Carlos Ferraz e o vídeo de hoje é sobre o Dicionário Gaúcho Porque aqui no Rio Grande do Sul tem palavras que só a gente fala E se tu não é gaúcho e escutar, tu vai ficar boiando Aqui a gente não tem policial, a gente tem brigadiano E quando tu quer conquistar uma guria... Tem o quê? Brigadiano? Que é isso? Mano, eu nunca na vida tinha ouvido isto antes É a primeira vez que eu estou a ouvir uma coisa destas na minha vida, a sério Tu não paquera ela, tu trova E se tu é um bom trovador e tua trova deu certo, tu convida guri... Um bom trovador, mano? Isso é aquelas coisas da Idade Média, mano Aqui em Portugal, há muitos anos atrás, muitos na Idade Média Existiam os trovadores que faziam poemas, muitas vezes, dedicados a mulheres Pra tentar conquistá-las, é verdade Dar umas bandas E fede muito, a gente fala Bem, esse aí queimou a bota E a gente não tira a meleca do nariz, a gente tira tatu E tu fica esperto, porque tem uns que amam tirar uns tatuzão do nariz E pegar e passar no teu braço depois Que nojo, merda Aqui tua namorada não é brava, ela é reinenta Para, Tchê, vai começar, né? Mas tu é reinenta Reinenta? Mano, sério, de onde é que vem essas palavras? Eu não fazia ideia disto Eu não fazia ideia que no sul do Brasil se falava assim, mano Que não tem nada a ver com os brasileiros que eu estou acostumado a ouvir Não tranca a porta, a gente chaveia Na verdade a gente tranca com a chaveia Isso é um verbo, pois vem de chave, faz sentido, acho que já entendi Então é o termo chavear, a gente chaveia a porta E quando tu vai sair e a tua mãe quer dizer que ela está de olho em ti Ela fala, ó, estou no teu bico E quando uma pessoa... Estou no teu bico? Mano, isso é muito estranho, é sério, é muito estranho Foi traída, a gente não disse que levou chifre A gente disse que levou guampa Oh, guampa! E quando tu quiser comer um prato feito Que é arroz, feijão, salada e um bife Aqui tu pede uma alaminuta Aqui no Rio Grande do Sul A piada do pavê, aquela é pavê ou pra comer Não funciona, porque a gente chama de torta de bolacha E quando tu quer dormir na casa de alguém Tu fala que tu vai posar na casa de alguém Oh mãe, dá pra mim posar lá na casa da Yasmin hoje? Quando uma pessoa só faz... Posar? Posar é ficar na casa de alguém? Mano, isto é muito estranho Cagada ou erra contigo Tu diz que ela é ratona ou ratão Bah, véio! Tá louco? Tu aí já tá no meio do vídeo E não compartilhou ainda Não curtiu, não marcou alguém Bah, mas tu é ratão, né? Se tu não é gaúcho e um dia te convidarem pra comer um negrinho Fica tranquilo Negrinho pra nós é a mesma coisa que brigadeiro Se tu não é daqui Com certeza tu vai achar estranho A menos que tu seja um pervertido Mas aí a gente é cagapau Aqui a gente não pede pra uma pessoa pegar algo pra nós A gente pede pra alcançar Oh B, me alcança o cortador de unha aí? Alcançar? A sério? Mano, normalmente aqui em Portugal nós dizemos que é pra trazer Olha, traz-me isso aí Normalmente é assim que nós dizemos Traz-me um lápis Sei lá, qualquer coisa assim Normalmente é assim Se tu não é daqui e vier pra cá e fazer amizade com um gaúcho Fica preparado pra toda a hora ser chamada de teu A gente não chama de amigo O cara, não sei o que, não sei o que A gente chama de teu Oh teu, vem cá Oh teu, me alcança o negócio ali da coisa? Ou quando a gente vai contar algo E não sabe o nome da pessoa A gente fala Oh, o teu lá da loja disse que tava em promoção esse aí, hein? Aqui quando tem algo muito difícil pra fazer A gente diz que é bucha Nossa senhora, aquilo é pura bucha Ou quando alguém faz um golaço no gauchão A gente diz Mano, isso é muito estranho Porque em Portugal uma bucha é uma merenda É um lanche, podemos dizer assim Mano, não tem nada a ver Meu Deus do céu, que bucha, tia Aqui sempre tem duas, três palavras que às vezes significam a mesma coisa E eu garanto que se a gente não tivesse nascido aqui E tivesse acostumado A gente estaria perdido também Nossa senhora, porque é bucha, é difícil Mas bucha de um golaço É, parando pra pensar Eu também parei de entender E quando a criança daqui é muito mimada A gente fala Também, né? A Neuza passa lambendo, aquela cria Aqui também a gente Passa lambendo Não vai embora A gente larga Feito? Larguei, gurizada E também tem o Te larguei de mão Que a gente fala quando a gente desistiu de uma pessoa Aqui o cachorro se chama Cusco E tia, se alguém te falar Te prepara Que aqui tá frio de renguear o Cusco Nossa senhora, velho Te prepara mesmo Porque vai tá muito frio Imagina, chegou a renguear o Cusco Imagina o quão frio não tá E peixada não tem nada a ver com alguém ter batido com o peixe na cara Peixada a gente fala quando dois carros se peixam Ou quando tu trompa numa pessoa Ou seja, eu me peixei Ou peixei naquele negócio Peixada Ou seja, é colisão É uma colisão É um acidente Ok Tem também a coisa mais difícil do vocabulário gaúcho Porque tu nunca entende o que é, o que é, o que é, o que pode ser Que é o uso dos bar Que se encaixa em qualquer situação e toda hora a gente fala Que vai ficar pra outro vídeo também Tô cansado, acordei no clareado, meio dia E aí, já me segue aqui ou vai ficar rateando? Tem também o meu Instagram Que é Opa, Carlos Ferraz, KKK Pra time seguir lá também Ver se não vai ratear, né, Mongolão Mongolão também é uma pessoa tipo boca aberta Não, mas boca aberta acho que é gaúcho também, né É uma pessoa que tipo é desprovida de noção Tchê, a gente já passou de 70 mil seguidores É muita gente Muito obrigado, vocês são fera E eu vou fazer uma aposta Vou fazer uma aposta com vocês aí que estão vendo esse vídeo A gente chegou a 70 mil seguidores Se chegar a 100 mil seguidores Até dia 1º de julho Ou seja, tem um mês praticamente Eu rapo toda a minha cabeça É isso, tudo, tudo, na 1 Na 1, quase careca Quase careca, quase careca Mano, ok, é isso, pessoal Deixem um apoio no vídeo dele O link vai estar aí na descrição Isto aqui é uma coisa que eu não conhecia Eu não fazia ideia que no sul do Brasil No Rio Grande do Sul Havia tanto vocabulário diferente E são coisas que são difíceis de entender Se fosse para lá sem saber Provavelmente eu não ia entender nada É muito estranho E não é a mesma coisa que eu estou acostumado A ouvir os outros brasileiros São expressões completamente diferentes E palavras completamente diferentes Muito interessante, achei muito interessante mesmo Vou deixar o link do vídeo original aqui na descrição Como eu já disse Deixem lá um apoio E deixem aqui o like também Se ainda não deixaram Inscrevam-se no canal se ainda não o fizeram E no mesmo caminho Cliquem também no sininho das notificações Para não perderem nenhum vídeo novo E é isso Muito obrigado a toda a gente que acompanhou até aqui Eu sou o Blue E até ao próximo vídeo Muito obrigado a todos os membros aqui do canal Muito obrigado mesmo Se vocês também quiserem dar um apoio aqui ao canal Cliquem no botão seja membro E vejam os benefícios Muito obrigado a todos que puderem fazer isso E muito obrigado a todos que já são membros E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri